Eu sou o Félio e fiz passarinho. Eu sou a Juliana e fiz menina. Eu sou a Lara e fiz menina. Eu sou o Rafael e fiz de pássaro. Eu sou a Ana e fiz de flor. Eu sou a Jéssica e fiz de flor. Eu sou a Bânia e fiz de flor. Eu sou a Eliana e fiz de flor. Oito crianças criaram uma história e reproduziram a arte à sua maneira. A proposta era escolher um quadro e fazer uma performance a partir daí. Esta performance teve um início há bastante tempo, há uns meses. Começou em novembro, mais especificamente, o trabalho que nos fez chegar à performance. Porque nós aderimos ao projeto do Museu à Descoberta de Almada Negreiros e fizemos uma visita para as crianças verem os quadros de Almada Negreiros expostos aqui no museu. Mas os pequenos não escolheram nenhum quadro de Almada Negreiros e preferiram outra obra. Nessa visita, no decorrer dessa visita, eles identificaram os quadros que tinham mais gostado numa apresentação em PowerPoint. E, curiosamente, o quadro que mais gostaram de todo o museu foi a Primavera do Voço Salgado. E continuaram sempre a falar nesse quadro. E começámos por falar desse pintor, que também é português e que está ali exposto e que eles gostaram tanto. As crianças contaram uma história, fizeram a história. Já não se chama, a história deles não se chama Primavera, como se chama o quadro, chama-se Gêmeas. E a história construída pelos petis é de duas gêmeas. Que foram ao bosque, passear, estava a chover um bocadinho, chovia um pouquinho e por isso levaram guarda-chuva. Mas parou de chover e foram apanhar flores. E os passarinhos cantavam tão bem que lhe apeteceu dançar às meninas. Apareceu um arco-íris e elas começaram a dançar com os passarinhos. Só que veio um trovão, começou a chover, os passarinhos fugiram e as flores encolheram-se. Um projeto que resulta da formação estética e artística, promovido pelo Ministério da Educação e tem tido muito bons resultados. Esta atividade integra-se e decorre do Programa de Educação Estética e Artística, desenvolvido pela Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, que, como patentei a esta atividade, tem sido um êxito total. Portanto, esta foi uma atividade de expressão dramática, mas que tem subjacente também a expressão plástica. A dança e até a música, como viram. As quatro componentes estão aqui englobadas, miste e genadas e as crianças produziram um trabalho fantástico. É sinal que estamos no bom caminho. Os alunos do Jardim de Infância de Santa Comba de Roças foram os protagonistas desta apresentação, que aconteceu na manhã de 25 de maio, no Museu Abade Bassal, em Bragança. O que é que vocês fizeram? Fizemos o Corre da Primeira Vera. É para acupulhar as coisas que estão lá dentro. E como é que foi? Gostaste-te? Sim. E a tua e o que é que tinha a primavera que vocês representaram aqui? As flores e as meninas. Estavam a apanhar flores. Tu fazias de quê? Passarinho. E tu também cantavas. O que é que tu tinhas para cantar? Eu não cantava. Eu. Eu só subiava. E subiavas com o quê? Com o passarinho. Vocês estavam aqui a representar um quadro, não é isso? Sim. E o que é que o quadro representava? A primavera. Tu e aqui o que é que estavam a representar? Era uma espécie de jardim que tinha flores e mais? E passarinhos. E estavas a fazer de quê? De flora. E de que cor é que era a tua flor? A zula. E tu gostaste? Sim. Envolver as crianças desde cedo com a arte e proporcionar-lhes um contacto direto com a dança, a música, a expressão plástica e a expressão dramática foi o objetivo da iniciativa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL